Sabe o que eu tô pensando agora? Vendo a quebrada lá fora Nessa vida sofrer menos de que valer Nessa vida viver muito de que valer Se a vida tá nos celulares Polícia invadindo os lares Pois os números não mostram a verdadeira revolução Evolução, guerria pra quê? Buscar revolução se divertindo no caminho Saba Pikachu, Abel Fox, Ea Culeone Piranhas Ney J. Mateus Trindade Buscar revolução se divertindo no caminho 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 Tempos modernos não vão ficar pra depois Olhe pra frente e tente enxergar o melhor Números não mostram a revolução não Vou me divertindo nessa revolução Guerra não vai poder, aprenda a aprender É como tal rolê, evoluindo É sempre um prazer poder tá com você Vamos fazer valer que tamo junto Juntando as pedras no caminho que constrói castelo Passado pouco luxo, só bermudão e chinelo Pra mim já teve bom Se divertindo no caminho eu vou Só trate bem as menina que demorou É um role na ponte, um dobol na plante Repetindo a mesma aquela diversão de antes Mundo a la vontade, tem frevo pra mais tarde Agradeça no caminho, uma noite kamikaze Buscar revolução se divertindo no caminho Eu vim da parte escondida com bolso cheio de perguntas Só com o sonho na mente e nada embaixo da blusa Vim derretendo o sol quente, bebendo água da chuva Pra ver os moleque gritar, porra essa é minha música Estourar champanhe, vamos brindar essa noite juntos Prova que o amor e esse sonhador forma o conjunto Deixo o relógio com as horas que hoje eu conto segundos E vou gritar bem mais alto e vou pedir mais barulho Eu lembrei da quebrada, da sem lei madrugada Hoje eu sei cada quadra, cada som que rolava E aprendi nessa estrada que eu não vim pra Guevara Vim com a evolução do som, diverti a quebrada Bola mais um, que é nós por nós e não por um Quem cresce o zói, no fim não vai ficar com nenhum Traz mais um black e serve a firma, viva como um Dá o play no deck, pra essas mini empina o bumbum Sabe o que eu tô pensando agora, vendo a quebrada lá fora Nessa vida sofrer menos de que valer, nessa vida viver muito de que valer Se a vida tá nos celulares, polícia invadindo os lares Pois os números não mostram a verdadeira revolução Evolução, evolução, guerria pra quê? Buscar revolução, se divertindo no caminho 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 Hoje o clima tá blue, raja alugada Verde do bom e as donas banhada Hoje o clima tá blue, luz apagada Depois da zero, o esquema é marcado Hoje tem social Saba, Pikachu, Abel, Vox É a Corleone, Piranhas Hoje tem social E a minha prata reflete Nos olhos dessa menina Que me jurou amor vagal Por uma noite, por uma noite Por uma noite eu vou viver Barraco a meia luz Garrafas de uísque vazias no carro negro É me fazer lembrar Que as lágrimas passou Que hoje nessa porra vagabundo Nós é mais do que merecedor Vejo com gosto de cannabis Papola, flor de lis Perfume de Bob, maloqueiro, apaixonado Meu mundo é meu frevo Meu frevo é meu mundo Onde olhares de malícia se destacam no espurro E ela dorme de dia e faz amor comigo Fico a noite, minha cota, meus amores Meu sexo, minha prisão THC na mente pra abrir o coração Noites de frevo nessa porra Hoje o clima tá blue Hoje o clima tá blue, rase alugada Verde do bom e as dores sonhadas Hoje o clima tá blue, luz apagada Depois da zero o esquema é marcado Hoje tem social Hoje tem social Hoje tem social Hoje tem social Nessa Babilô Social no 12 Mais uma festa exótica Celebração da noite O uísque, planta e vódica São várias de shortinho De salto 15 erótica Se o frevo não tem fim É que ele exige lógica Mas nessa noite o neon Clareou o breu Vi as gostosa rebolando Meu sangue aqueceu Provei da brisa Que os moleque no quarto acendeu Pra mim tá sussa A cara pulsa demais Um judeu E hoje o clima tá blue Planeta China Hidropônico combina Sua visa, sua retina Pras mina Entra no clima Tem ice, anfetamina Pra acabar com essa rotina Desando e desbaratina Demorou Vamos cruzar na madrugada De vez Em todas as 24 horas do mês Comece às 6 Faça suas leis Até às 10 da manhã Do chinês Hoje o clima tá blue Ráis e alugada Dente do bom E as dores assangadas Hoje o clima tá blue Luz apagada Depois das arias O esquema é marcado Hoje tem social Hoje tem social Hoje tem social Hoje tem social Nessa Babilô E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As vezes me apaixona, as vezes até amo. As vezes me engano e nem sei como eu chamo. E pra quem julga minha conduta no rolê. Porque já se resulta em mil amor pra esquecer. Lembrei de você. Se foi meu jeito, eu não sei dizer. Se foi a vibe daquele rolê. Gostoso como esse chandão rosê. Bebendo pra esquecer teu rosto. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade. Mas na verdade eu só queria tá com você. Bebendo pra esquecer teu rosto. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade. Mas na verdade eu só queria tá com você. Ó, tô pagando o preço do meu desapego. A causa e o efeito de viver do meu jeito. Baguncei tantos corações nessa estrada. Mundo girou e o caçador virou caça. Refém desse prazer que só você tem. Procurei e em outros braços não me encontrei. Me afoguei nesse copo vazio. Nessa noite fria. Vi que a sua companhia me faz falta. E eu não sabia. São cinco da manhã, um balcão, meu de pão. Garçom, meu ouvinte. Prometi pra mim mesmo que daqui pra frente vai ser o seguinte. Só eu, o meu copo e o meu cigarro. Por favor, perdoe o desabafo. É que hoje eu tô. Bebendo pra esquecer teu rosto. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade. Mas na verdade eu só queria tá com você. Bebendo pra esquecer teu rosto. Fumando pra tirar teu gosto. Transando só por vaidade. Mas na verdade eu só queria tá com você. Agora. 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 Carro de malandro. 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 É o vox. É a cor de ouro de piranha. Nóis tá de bondesão, mostra bem com o sumô Que o Muriçoca tá bolado, mando ver aqui né susto 10 horas da noite, diploma tá na lua Neono, painel, talismã no porta-luva Natação com trial, pelo amor, na moral Nos bazooko, rap, grita as periga, apaga um pau Que nem expressa um degrau de arrisque Voz da classe nobre, lá de civic e uísque Nóis tem seis boca, tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravana cabuloso Na rua é o comboio, em ritmo febroso Sobe, desce no morro e os policia de pouso Um bico na BR, pois dá blitz, nós não passa O dó canta em cima, lê o som que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro De mamão, não vira aqui né Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro De mamão, não vira aqui né Carro de malandro, intima quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafas sentem um beck, na quadra rola um rap De porta mala aberta, nem morracha dos moleques só Firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só, apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona no trajeto Da quilombo, DF até minha goma, sempre esperto No meio dos policia nós disfarça, só no sapatinho e pá Fazendo um graça, um camufla Camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado Febroso assim como o pôr do sol avermelhado É que nos olhos de Bob, na balada de sábado Farol desligou, parou, abriu as quatro O policia paisana no boteco grilado Também quatro vagabundo, cabuloso, as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mamando vira pina Bote dos bruxos na madruga, nós trincou Passou batido quando o policiais gritou Ali é carro de malandro, pega, pega, olha lá quem é Mas através do fumei nem dá pra ver os boné, pega Pega os seis pouca na BR, quer é vipa Passa é mal, paga um pau, quando motos vão tremer Danada, dez minutos da quebrada, tamo em casa Para no beijo na boca, e desce uma gelada Só nada, adrenalina, quem é? Os cú correm, nós tamo aí, amanhã mais um porre Só de rolê, paga um pau, se não correr De boinha, claro, tô ligado que o bom é viver Não quis por mal, passa a bola que já era E te mar, quando vira aqui não é só Carro de favela Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamão não vira aqui não Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamão não vira aqui não Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, de mamão não vira aqui não Carro de malandro, carro de malandro É, sabedoria é um dom, a vida é um instrumento, saúde pra nós tudo parceiro, hoje o freio vem na minha casa, é nóis. Temporo, 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 salva Pikachu, Abel Vox, é a Corleone Piranhas, é Jay Matheus Trindade. 1, 2, 3, assalto bem sucedido, 1, 2, 3, 4, 5, bandido, é, 2, 4, 6, 8, 10 mil reais, é nóis. Pelo dinheiro, por nós, eu quero é mais, ó, minha cota, ó, tudo aqui na mão, me quente, 18 mil, em moeda, corrente, meu insano, na rua, até os playboys, me aplaude, ó, palão de malandro, com os rodão de áudio, boy. Ontem a noite foi zoeira pra caralho, o perfil baixo que tu vê era do carro do seu pai, nós. Só uns 5 setas, tu cioso, sem costume de esperar, os bagulho colar no morro, ó, os corre, ó. Souza Cruz, Toyota de luxo aqui, tudo nos ponés, sem tocar nos cartuchos. Muito sucesso pra nós, um brinde ao lucro, saúde pros humilde, dinheiro pra nós tudo. Pensou que os moleque ia morrer desamparado lá no sub da Rodô, engraxando o sapato. Hoje o que eu quero é um, já que o sueco é dinheiro e sexo é uma 380, só pro giro. De vez em quando consultando um beck, na quina com os moleque, de cavaca, chevette, conta fita. Se eu te contar feio, cê não acredita, põe vinho na tulipa que a fogueira me excita. Timuru Lembra lá daquela fita só se pivete Uma, três, cinco, sete, dois moleque no chevette Quatorze mil reais, maconha pra caralho Vem fácil, foi fácil, volta nunca mais Tiramos onda né, nós de HD até Na cena do louco Zé, com a frequência dos gambé Só se quiser, porque dinheiro tem de monte Se os moleque é cauteloso, a crania vai de bonde É hoje, sempre na atividade tão castela No canto da favela de bermuda e chinela Demora, sete da noite é a hora Bolinho de piscico é loucura até umas horas Aí neguinho, vai lá em casa então Traz minha jaqueta, aproveita, cata a máquina Nascigo da gaveta, tamo ali no prédio aí Vê se não demora que daqui meia hora Os polícia apavora Só maligno, os barracos em cada dois um cabuloso Cada ferro carregado, um pensamento ambicioso E eu no meio, de boa, os polícia injuriado Sabi que o arco-íris nasce lá no meu barraco No meu pote de ouro ninguém põe a mão Ferrolho tá cerrado, aplauso pro ladrão Demora, demora Demora, demora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Numa quebrada, onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Tudo que se passeia assim Fazer apoio, não estava viajando Passei a infância no caj Diabo não tem pra carai Na fuga da lotega a casa sempre cai Se acostumar com as torcuras É sempre difícil Trabalho exige muito, roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem um anani moscando cheia de PC Meu mundo me ensina ser assim Fazer apoio, não estava viajando Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Meu mundo me ensina ser assim Fazer a correria e os ganavis atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem Preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Queria até ter um carro Turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutor Eu queria mudar 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 O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canapinhos atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Salto fumaça Crescendo uma quebrada Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar 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 O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canapinhos atrás de mim Quem vai chorar? Se eu entrar me envolver Se eu rodar não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar derramar Se eu morrer vai pesar se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar não pagar atrasar Alguém vem pra cobrar Quem vai chorar? Só a nossa mãe a favor Vai dormir A vida que nos leva A surpresa traz o fim Não vai se espelhar em mim Curi vai estudar Já deitei de toda forma Dos corre e me libertar Quando a mão de Deus pesar Desse mundo eu vou embora Eu sei que ele é justo Tô só esperando a hora Tive oportunidade O mensageiro se perdeu A porra do dinheiro fácil Foi mais forte que eu Hoje na maior depressão Queria ser feliz Quem vai cuidar do meu filho Quando eu pagar o que eu fiz Inimigo infeliz Não me compreendeu Na lei dessa vida aqui Só quem perdoa é Deus Tem a mesma cor que eu No poder se gloriando Ainda não entendeu Que o sofredor tá se matando Motivo dele sujo Que só vem trazer o mal Tanto tempo me arriscando O que é que eu tenho na moral? Uma cicatriz de faca no braço Pra se ligar Que o bagulho quando é fácil Alguém sempre vem cobrar Quando que eu vou me jogar? Esse estado não me ajudou Fazer rap em Alagoas Só se for por amor A não ser os a favor Que dá uma ideia com carinho Liga aí Esquece não Pra eu não pensar Que eu tô sozinho Tipo meu parceiro Gil de São Miguel Loucoco rima Que Deus ilumina todos Você e sua família Sofia na adrenalina Da rima chegando e pá Se eu morrer nessa doideira Só minha mãe vai chorar Vai sentir se lamentar Por não ter feito o seu papel Mesmo assim é uma senhora Minha tia Isabel Saudade de São Miguel Saudade dos meus irmãos Proteger a gente aqui Só Deus tem outro não É só decepção Aqui nesse lugar Se eu morrer nessa doideira Quem vai chorar? Quem vai chorar? Se eu entrar me envolver Se eu rodar não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar derramar Se eu morrer vai pesar Se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar não pagar Atrasar alguém vem pra cobrar Quem vai chorar? Fácil vai fácil Todo mundo tá ligado Só que a necessidade Entre nós falar mais alto O povo tá mal cuidado Excluído Explorado No veneno Iludido Vítima do descaso A quebrada sem asfalto Sem saneamento básico Sofredor Pai de família Desempregado Mundo se rendendo ao tráfico Só pra sobreviver Ninguém aguenta ver os filhos Sem ter o que comer Uma grana pra um rolê Uma mina de responsa Um peão com os aliados Quem não quer tirar uma onda? Só que a realidade Infelizmente não é assim O sistema é implacável Vem traçando o nosso fim É mais ou menos tipo assim Eles te negam informação Ou aceita ser escravo Tira uns dias na prisão No poder corrupção Da polícia repressão Ninguém aqui aguenta mais Tanto humilhação Cotidiano Violento de miséria Ostentação Desigualdade social Gerar conflito Confusão Vida é jogada em vão E o tempo vai passando Se a paz é utopia A guerra tá rolando Lutando Sangrando Chorando A gente segue a ausência De alguém querido Emocione Tristece Filho que perde a mãe E a mãe que perde o filho A consequência é lamentável Por que que é sempre isso? Por que que é sempre isso? Por que sofreu demais? Por que falta emprego? Por que os governantes traem? Por que nunca tem paz? Por que o dinheiro mata? Por que Sem liberdade? Por que a vida é uma ameaça? Por que Tanta desgraça? Por que Quem vai chorar? Meu Deus Paz pra todas as quebradas Quem vai chorar? Quem vai chorar? Se eu entrar me envolver Se eu rodar não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar derramar Se eu morrer vai pesar Se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar não pagar atrasar Alguém vem pra cobrar Ninguém vai chorar Ninguém vai chorar Ninguém vai chorar Salva Pikachu Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda, vejo Vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Que acaba todo dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o pilantra foi sentenciado Sua pena, morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão, maldade, inveja A destruição mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Subi e chegar na humildade, pá Faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Irmãos de atitude moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios, fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve, não tá ligado Uns querem te ajudar, outros te afundar Jogue o dado, em quem confiar Quem é quem, difícil saber Só mesmo Deus, pra te proteger Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar Já foi, maluquinho, primário É cruel, sentirá o gosto amargo do fel As grades, te fazem chorar A saudade na direta, vem te visitar É difícil ter a mente sã Detenção, pior que o Vietnã Um cristão me ligou pra me dar uma ideia Disse pra mim que Jesus tá à minha espera Disse também pra eu mudar de vida Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia Sou quem sou, assim sigo em frente Deus está comigo, não preciso virar crente Nada contra quem é, na fé Mas tem canalha que se esconde, né Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi, injustiças aqui Humilhação ali, cadáveres sangrando Perto de mim, obrigado meu Deus Por me guiar, só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia, incômodo do inferno Seja no outono, no inverno Sem amnistia, todo dia é foda Cadeia, aí maluco, tô fora Continuar no crime, não tô afim Não quero mais essa vida pra mim Num pássaro voando, enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Na paz, sigo sempre mais Pena que esta ideia, pra você tanto faz Escutá-la ou não, qual a diferença Representei, não tive recompensa Se o conselho fosse bom, não se dava Nos pra cego, que piada Ei mano, dei nos ouvidos Não seja você mesmo, seu próprio inimigo Termino por aqui, espero que me entenda Pra que depois, não se arrependa É tudo no seu nome, decide aí Escolha seu caminho, o exemplo tá aqui Obrigado meu Deus, por me guiar Só em ti, tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém preciso de dinheiro pra fazer Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar Salva Pikachu, Abel Vox É a goleou Só vem com nós pra bolar O Juto Bob maleando Ele já Bob maleou O Juto Bob maleando Ele já Bob maleou Liga o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bicubicou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou De rolê na quebra às quatro e vinte com seis boca Essas dona me persegue, é chonada num vida louca É esquema, não sou muito fã de algema Viver solto como eu vivo é melhor que a Mega Senna E aí neguinho, parece que eu tô na Disney Lounge É mó balaí Esse barraco banda da Ceilândia São vários carros de som E essas dona é sem limite Mais tarde é só uísque Mais fumaça na suíte Eu tô chegando, hein Prepara aquele uísque doze ano Eu vou passar na principal Pra pegar logo os vulcões E tá faltando, hein E olha que o frizz a gente encheu Eu tô bebendo desde antes Ainda nem bateu a liga Ainda não bateu a liga Só liga nois pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nois pra bolar um Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Liga o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bico bicou Minha carreta Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou Hoje eu tô tipo bob male Mais calmo que um monge Mais lento que preguiça Apreciando a lua e as dão Doca que me adiça Foda-se o teu preconceito Eu não bolei pra tu fumar Vou ligar O neguinho ele tem mais um pra salvar Essa aqui vem lá da Jamaica Trouxe de casa uns três Com elas dona fica louco Olha tipo de japonês Farol baixo e lombra alta Nunca assinei dezesseis Só esparra a fumaça e o olho vermelho outra vez De rolê na sítio eu tô de novo com os parceiro Na aguila é batizado a essência de maluqueiro E ela gosta Já tá rindo a toa A nossa deprê voa Já tá vendo até fada Parsa que essa é da boa Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nós pra bolar um O Juto Bob maleando Ele já Bob maleou O Juto Bob maleando Ele já Bob maleou Ligo o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bico bicou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou A Fumaça O Juto Bob maleou A Fumaça O Juto Bob maleou O Juto Bob maleou Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou Então avisa, coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Tá complicado, onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer Tô preocupado, só pagando preço por desmerecer você Rodou, mas quem diria logo eu Várias do meu lado e o coração de puto Por que isso deu, será que isso é justo? Cabelos cor de mel, todo angelical Jeito de princesa, corpo escultural Esquece esse irmão, o coração se engana Tu que se enganou, Hungria também ama Abro mão de tudo, bebidas e fama E vai ser só seu, o banco do carona O boy rodou, tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou Então avisa, coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Ela é saborosa, tipo uísque Doze anos de tanto eu degustar Eu acabei viciando Eu tô fora de mim Tô em outra sintonia Penso em você Vinte e quatro horas por dia Meu jeitão de boy Cachorro no cio Mas só por você eu fecharia o meu canil O que é carro importado Sem você tá do meu lado É dinheiro sem valor É coração machucado Você é especial Não sai da minha mente Não é mulher que se vende Pelo brilho das correntes Ela é puta na cama Companheira no asfalto Ela não é bandida Mas me tomou de assalto Agora o dayboy rodou Tá passando mal E o remédio é o amor Aqui se faz, se paga Quantos coração brincou Então avisa Coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar Do que vale o dinheiro Do que vale a fama Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Do que vale o esfrevo Do que vale a grana Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Piloto da carreta não pilota coração Piloto da carreta não pilota coração Piloto da carreta não pilota coração Piloto da carreta não pilota o coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Artigo 12, status no crime Saba, Pikachu, Abel, Vox É o Leone Piranhas Verde em Mateus Trindade Eu só tenho céu, na rua quem que é Onda Civic, dá show, canta, mas se puder Quem filmou o moleque ali, tá bem, porque ele quer Passa fome, for escola, hoje é só com ponto no pé Parou, não é me assistir, mas quer me ver de réu Fica triste, então assiste, e nem custe desse véu Pensou, favela chique, é whisky e quem sabe é nóis E eu continuo traficando pros playboys Artigo 12, status no crime Você faz pose só pra entrar nesse time O que hoje é Freve Me House O que hoje é Freve Me House Artigo 12, status no crime Você faz pose só pra entrar nesse time O que hoje é Freve Me House E hoje é Freve Me House Fume quem fuma, quem quiser cheirar cheire Red, green, black, te conduz até os prazeres Luz da lua, deixa ela no pra mim Hello Kitty Barbie, sem censura eu sinto assim Diz que ama, e quer meu fim Adora me ver, diz que me destauro só assim Almeja meus defeitos, diz que não gosta assim Mas me traz a guerra e carrega os pente pra mim No artigo é o 12, 12 é o calibre 12 no pente, 12 anos é o whisky Eu sou favela chique, é que quem sabe é nóis E eu continuo traficando pros playboys Artigo 12, status no crime Você faz pose só pra entrar nesse time O que hoje é Freve Me House O que hoje é Freve Me House Artigo 12, status no crime Você faz pose só pra entrar nesse time O que hoje é Freve Me House O que hoje é Freve Me House Sempre Freve Me House O que hoje é Freve Me House Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro Cheia de malícia Você quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro Aparece é frágil pra igreja Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na fazenda Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na fazenda É rolé de opala Jota madrugada A mata do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã da Samamba e Capuã E ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem Edição limitada igual a mim não há ninguém Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia mas gosta de malandro Cheia de malícia quer andar onde eu ando Ela é Patrícia mas gosta de malandro Aparecer frágil pra enganar o comando Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre seu cupido na falada Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre seu cupido na favela Navela LED ou pala Nota madrugada Ama tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã da semana o boy tá boa Quantas noites virou? Sem limite Me diz quantos copos secou Menina mimada aqui na quebrada Criança criada com vô Juro que não sei Até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que igual eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora Amor não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim Você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai Não vai se bater com o meu Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado Esse coração dela nunca é carro importado Mas tudo no LED ou pala Nota madrugada Ama tá do lado do boy com a cara fechada Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre Seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura Caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre Seu cupido na favela O rolê de opala Nota madrugada Ama tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã Da semana do Itapuã É que vai ficar O que é que vai ficar Dois 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 E aí, eu quero te avisar. Me vieram me avisar, mas tá firmão, cara. Tô firmão. Logo mais, tô indo a quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, moroto. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado. Salva Pikachu, Abel Fox. É a Corleone Piranhas. Vem, Deus que ele é justo, hein, irmão. Nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, cedo e quente. Admiro os crente, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, desculpa aí, eu me. Se duas vezes meio pá e seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os bico que me vê, constro, tá na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela. Ró, bico e bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, um bisqueiro e um bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê te saia. Galarico nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance. Vem pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vamos marcar aquele jogo lá. Vem você, o clube, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa graça. Fado não atravessa não, morô. Mas na rua, né não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede break. Passa pro malandro, inveja, existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas verme, é verme. É o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes. Se marca até três. Na quarta, checkmate. Que nem no chatreis. Eu sou guerreiro no rap. Sempre alta vontade. Um por um, Deus por nós. Tô aqui de passagem. Vida louca. Eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade. A causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas leal e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será? Será? É nóis. Vamo até o final. Liga eu, liga nóis. Onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo. Pastor, e liga eu e os irmão. É o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, brau, espião, irmão? Tô com os mano aí. Eu tô indo ali na zona leste. Tipo umas 11 horas já tô voltando. E aí, brau, e brau? Você faz a contagem, morô, mano? Aí eu vou te ligar. Mas mano, só com os mano aí da quebrada aí, morô. Puxinho, morô, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho. Puxando de poder, morô, meu. Aí, no dia do jogo, morô, os mano da exaltação vai vir. Manda só a poupinha lá, morô, pra ficar com Deus aí, irmão. Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô. Salva, Pikachu, papel, fô. É a Corleone Piranhas. Benj, Matheus, Trimace. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamo arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright. Que tal tá bom? De lupa, bochilão, bombeta branco e vinho. Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é povinho. Eu lamento vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, tira o zóio. Vê se me erra, eu durmo pronto pra guerra. E eu não era assim, eu tenho ódio. E sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. E eu que, eu que sempre quis um lugar. Gramado e limpo assim. Verde como o mar, cerca as brancas. Uma seringueira com balança. Desbincando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau. A corda é sangue bom. Aqui é capão redondo, tru não, pokémon. Zona sua é invés, é estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote. Com glória, fama, embrulhado em pacote. Se é isso que cês querem, vem pegar. Jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela. Na crise vários pedra, na venta esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem. Não cresça o zóio em ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas. Vai reclamar com Deus, imagina nós de Audi. Ou de Citroën, indo aqui, indo ali. Só pante, vai e vem. No capão, no apurar. Vou colar na pedreira do São Bento. Na fundão, no pião, sexta-feira. De tanto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, rá. Os gambé não aguenta. É, mas se não der. Negou, que que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem. E o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita, é em meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete. Embora da casa dá o carro, uma groca e uma fal. Sobe cego de joelho, mil e cem degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Polvinho apedrejava a cruz. E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus. As 45 do segundo, arrependido. Salve e perdoado é Dimas o bandido. É louco, babuio, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória. Sei que Deus tá aqui. E só quem é, só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Programado pra morrer, nós é. Ao lado direito do par, certo é, dê no que der. Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alega um sofredor. Não é questão de preza, negoita é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. E conscientemente vem da minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz. De poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é puta e abre as portas. Dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais. É? Então mostra pra esses cú como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blues antigo. Mas de estilo, me perdoe, de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer. Viver pouco como um rei ou muito como um zé. Às vezes eu acho que todo preto como eu. Só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta é o que eu acho, quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de cem. Vida louca. Porque o guerreiro de fé nunca gela. Não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra. Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas ó, conforme for, se precisar. Afogar no próprio sangue, assim será. Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção a rosa, sem massagem. A vida é louca, nego. Velho, eu tô de passagem. A Dimas, o primeiro. Saúde, guerreiro. Dimas. 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 Pikachu, Abel Vox É a Coleone Piranhas DJ Mateus Trindade Respeita a vida Pelo amor Olha Um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha Um bom malandro Pelo amor Eis um bom malandro Seja um bom malandro Um, dois, um, ladrão, ligeiro O bom malandro sobe o morro no desespero Outra vez vai vendo o que a justiça fez Cabe a nós um devoto e você Covarde profano Joga o sorriso do menor no outdoor americano Mesmo assim O bom malandro segue como pode Em casa, no bote, com glock ou sem glock O bom malandro não leva sacode Ninguém deve julgar um meliante É o culpado São milhões de culpados Sistema mostra sim Mas passa tudo a TV a cabo Fechando os olhos do pobre Favelado Seu tapete pode ser puxado Eu, um bom malandro Tô ligado que espinho de aço Não é família dentro do barraco Ele estiver de cima do terraço De longe eu posso ver o bom malandro Não quer ver o seu fracasso Sangue bom que não some no tempo Meu tio Carlinho acompanhei José me lembrei por tudo que eu sei Hey, nego boy, onde estão vocês? Um bom malandro manda um salve outra vez Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha, um bom malandro Reis, um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha, um bom malandro Reis, um bom malandro Seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro Que as drogas e o sistema levou também Considerei, não me espelhei Sei o que sei, porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sou, presenciei Boas conquistas é o que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro Um dia disse assim Subiu com a lata na cabeça Você nem diz que irmão Televisão que não é sua Deixa quieto o ladrão Compromissão que é isso Faça chuva, faça sol Eu permaneço nisso Planalte, nome é quebrado O bom malandro Não se assusta Viver na babuda Me escuta É melhor ficar na rua Com os olhos vermelhos Cai de joelhos Pede adeus Uma proteção Sei lá Se recusou a traficar Como pode ver a mãe chorar A moleca tá passando fome Eis a lei do homem O bom malandro Só sofre, nunca morre Permandece sempre nobre Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha, um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha, um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro E a mulher com a mulher com a mulher Tchau, tchau 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 Junta tudo e faz as mães Agora vamos entubar você T, 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 t Agora vamos entubar você T, 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 t T, 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 t Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O carvim tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachado são Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O garve tá maneiro Vamos ver quem é o abelhão Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar, vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá, todo mundo tá curtindo O som bate tão, o grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachado são Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem bate mais e quem bate mais É 100% que é doido Capira, meu capitão Tô senta o dedo nessa porra Atenção, atenção Quero que vai sair Atenção, atenção Manda nessa porra aqui Atenção, atenção Quero que vai sair Atenção, atenção Manda nessa porra aqui Pou, fã, 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 f Atenção, 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 Atenção Atenção, Atenção 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.